A nossa Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Gaspar atende hoje cerca de 780 educandos. Nós temos crianças de 8 meses até pessoas com deficiência com 70 anos. Fazemos um trabalho de bastante qualidade aqui, oferecemos serviços de clínica geral, de neurologia, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, assistência social e toda a questão da educação também. Essa ajuda que a Rede Cooper tem nos dado é de grande valia, porque muitas vezes nós temos os nossos projetos internos e que não podem ser, às vezes, alavancados, levados para frente por falta de recursos. Então, essa ajuda que nós estamos recebendo agora por meio do Troco Solidário tem nos ajudado muito para implantarmos novos projetos na nossa Pai. Legenda Adriana Zanotto